Hoje muito se fala sobre fidelizar a cliente, conquistar mais e melhores clientes na advocacia. Pois é, mas a gestão do seu escritório é que faz toda a diferença. Nós teremos uma palestra incrível sobre gestão de escritórios de advocacia, trazendo o modelo de gestão Disney como benchmark. Mas as pessoas me falam, Afonso, mas o que tem a ver a Disney com a advocacia? Tudo! A Disney encanta, fideliza, o cliente sai de lá relativamente apaixonado. E pela sua advocacia não pode ser diferente. Então nessa palestra nós traremos pra você todo esse conteúdo. Temos um encontro marcado, eu te espero.